Olá, seja muito bem-vindo, é sempre bom estar em sua companhia, eu sou o Kleber Weneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o projeto do novo ensino médio, e o texto foi publicado no Diário Oficial da União. De acordo com a nova legislação, a carga horária será de 3 mil horas em 3 anos. Desse total, 2.400 horas com currículo igual para todos os alunos, com aprendizados das disciplinas tradicionais como português e matemática. As outras 600 horas serão ofertadas ao itinerário formativo, entre matemática, linguagens, ciências humanas e da natureza. Os currículos do ensino médio vão poder ofertar línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol. Uma mudança na legislação determina que os estados devem manter em seus municípios pelo menos uma escola de rede pública com oferta de ensino médio no período noturno, desde que haja demanda. Lula vetou uma mudança que previa que o Enem cobrasse os conteúdos dos itinerários formativos. Com isso, a prova vai seguir cobrando apenas as disciplinas da formação geral da base curricular, igual para todos os alunos. Outro veto imposto pelo presidente diz respeito à implementação das novas mudanças educacionais, sendo para 2027. Esse trecho, na avaliação do governo, perde o objeto pela isonomia. Agora, uma boa notícia de economia. O número de inadimplentes caiu pelo segundo mês seguido, em junho. E com isso, segundo a Serasa, mais de 900 mil brasileiros conseguiram acertar as dívidas desde abril. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas apontou que o mês de junho apresentou menos 900 e 18 mil brasileiros inadimplentes, na comparação com o registrado em abril. Isso significa uma queda de 1,25% nos 60 dias indicados. A pesquisa apontou que foram contabilizadas R$ 273 milhões em dívidas no mês de junho. Somadas, elas chegam a R$ 397 bilhões. Essa é a primeira vez neste ano que há registro de duas quedas seguidas na inadimplência. A continuidade do calendário de restituição de imposto de renda pode ser um dos fatores que contribuem com essa queda. De acordo com a Serasa Experian, a injeção de dinheiro no mercado e outros indicadores econômicos, como a redução da taxa de desemprego, podem continuar influenciando o indicador de forma positiva. Em junho, as dívidas com bancos e cartões de crédito continuaram com o maior percentual correspondente ao motivo do endividamento, chegando a 29,16% do total. Em segundo lugar, estão as contas básicas de água, luz e gás, com 21,85%. Olha só, agora a gente vai falar sobre o tempo. Isso porque em setembro, olha só, o fenômeno Laninha pode se manifestar em algumas regiões no Brasil. E esse fenômeno deve influenciar a temperatura, trazendo aí chuvas e também estiagem em algumas regiões do país. Vamos ver. O Laninha se aproxima e pode causar mudanças no clima a partir de setembro. Oposto ao do El Nino, o fenômeno provoca o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Tradicionalmente, o Laninha influência as temperaturas, as chuvas e a estiagem em diferentes regiões do país. Com base em modelos climáticos, os meteorologistas consideram que o fenômeno vai atingir o país no trimestre de setembro a novembro. O Laninha muda primeiro a característica do mar para depois provocar mudanças gerais no clima. Ele causa chuva em excesso nas regiões norte e nordeste, entre o centro e o norte do país, e causa ausência de chuva na região sul, em Argentina e no Paraguai. Mas, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial prevê que o Laninha deste ano não será tão forte como em anos anteriores. E com isso, na região sudeste, espera-se que as temperaturas fiquem um pouco abaixo da média, apesar de ser um período quente no país como um todo. Um dos motivos para o Laninha ser moderado é que a ilhas de calor nos oceanos, de maneira geral, contribui negativamente para a redução das temperaturas superficiais no Pacífico Equatorial. Há suspeita de que o aquecimento global esteja relacionado a esse desequilíbrio. Entre 2022 e 2023, os casos de estelionato no país cresceram 8,2%, isso no geral. Mas, se considerarmos apenas os que ocorreram no meio virtual, a alta é de 13,6%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. A tecnologia a serviço do crime. As redes sociais são terras férteis para golpes de todos os tipos e com vítimas das mais variadas idades e classes sociais. Entre 2022 e 2023, os estelionatos por meio virtual subiram 13,6% devido a uma migração da atividade para modalidades de crime com riscos menores e que tem o potencial de ganho maior. A criminalidade é organizada e acaba percebendo que a prática desse crime através do meio virtual é muito mais fácil do que se fosse realizada de maneira física, como, por exemplo, um assalto. E também dificulta a responsabilização criminal desses indivíduos, porque, justamente por ser realizado o crime através da internet, esses indivíduos que estão perpetrando o delito, muitas vezes são de estados diversos da federação. Ou seja, o indivíduo está em alguma região do Nordeste e está cometendo crime aqui no Centro-Oeste. E justamente percebendo a complexidade que eles trazem quando eles cometem esse tipo de crime e a facilidade do acesso a um telefone celular ou a um computador, eles acabaram migrando para esses tipos de crimes virtuais. Outra modalidade de golpe usa o nome dos correios e a marca da empresa de forma indevida na tentativa de aplicar golpes aos usuários. As mensagens falsas chegam por SMS, e-mail ou por aplicativo de mensagem informando a necessidade de pagamento de taxa para a liberação de uma encomenda com o link que leva a uma página falsa com a logomarca dos correios para que o pagamento seja feito. Deve ficar sempre atento, principalmente ao remetente, ao destinar o remetente, quem encaminhou aquele e-mail, ver se realmente se trata de uma instituição oficial, perceber ali em eventual boleto que foi encaminhado quem está recebendo, e se ficar qualquer tipo de dúvida, é ir presencialmente até uma unidade do correio e questionar a respeito dessa situação, se realmente tem alguma entrega, que rapidamente ela vai perceber que se trata de um golpe. Na região de Dourados, os golpes mais frequentes envolvem produtos à venda, de pequenos a grandes valores. Nós temos justamente o golpe do falso intermediário, que são vendas desde aparelho celular, veículos e até mesmo imóveis, que é justamente um intermediador falso que acaba induzindo a erro, tanto o vendedor daquele objeto quanto o seu comprador. E os dois saem no prejuízo. Então, o principal é essa figura do estelionato qualificado, que tem uma pena maior do que a figura do estelionato, que traz uma pena de 1 a 4 anos, o normal, e quando ele é realizado através da rede social, através da internet, contato telefônico ou por e-mail, tem uma figura qualificada nesse estelionato, que aumenta a pena que vai de 4 a 8 anos de reclusão. A orientação é de que, desde a suspeita de golpe, o cidadão procure a polícia para a investigação. Se esse indivíduo tiver a suspeita, é interessante que ele venha até a delegacia de polícia para relatar e, muitas vezes, ser orientado aqui, que justamente em razão da rotina policial, nós estarmos registrando esses diversos tipos de crime, e é muito fácil para nós identificar se se trata de algum empreendimento legítimo ou não, de uma fraude. Então, num primeiro momento, até mesmo para orientação, se esse cidadão estiver com algum tipo de dúvida a respeito daquilo, ele vem até a polícia civil, que nós iremos prestar ali aquela informação e falar para ele quais são os próximos passos. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti